Boa tarde gente, mais uma vez aqui fazendo um vídeo para vocês e eu queria pedir para vocês me ajudarem a divulgar o canal, nós já estamos chegando a 4 mil inscritos, eu agradeço a todos que já se inscreveram, aqui gente olha essa planta, olha esse caldex como é que está, bem bonito é uma planta que já deve ter uns 4 anos mais ou menos, está bem mesmo enramada, florida uma flor simples e essa planta aqui foi a minha amiga Marluce que me deu, ela me deu para eu usar como cavalo, para fazer uma matriz para mim, eu dei umas sementes para essa minha amiga, eu dei 10 sementes para ela há um tempo atrás e para nossa surpresa saiu uma flor muito linda, uma flor de 5 camadas e é uma flor que abre muito bem, uma flor muito bonita e hoje ela veio aqui, olha, trazer um galho dela para eu fazer uma matriz, por isso que é bom às vezes a gente sempre ter uma planta que seja simples para a gente estar fazendo uma matriz bem bonita mesmo né, com bastante enxertos, que é o que eu vou fazer aqui, vou aproveitar esse galho para fazer quantos enxertos eu conseguir aqui nessa planta né, aí eu vou fazer aqui a poda, começar a podar ela para poder fazer os enxertos né, ela está bem, bem mesmo enramada, está com os galhos já bem firme né, porque já é uma planta que já tem por volta de 4 anos aí a gente vai aqui, olha, eu vou logo tirar todos para quando eu for fazer os enxertos né, ser mais rápido fica um pouquinho difícil aqui gente, para trabalhar só com o lado da mão né, para fazer essa poda, mas aí eu quero dividir com vocês esse trabalho daqui mais uns dias, daqui mais uns dias, mostrar ela florida para vocês acho que vai dar para fazer, aqui eu podia, opa, peraí, deixa eu pegar aqui que saiu de foco aqui eu poderia podar mais em cima né, mas acho que eu vou podar aqui em baixo mesmo momento aí gente, deixa eu ver se eu ajeito aqui esse celular deu uma viradinha aqui na planta né, para melhorar o meu trabalho esse aqui está bem, bem firme coloquei uma proteção aqui no dedo para não cortar porque a planta já está bem firme, tem que fazer um pouco de força né então está aqui, olha gente, eu já fiz a poda né já fiz a poda, vai dar para fazer um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, sete enxertos esses que estão mais, que estão mais finos aqui, eu ainda não vou usar eu vou tirar esses brotos aqui, e esses que estão mais fininhos, esses galhos, eu vou deixar para enxertar numa próxima oportunidade aqui gente, eu terminei de fazer a limpeza né já limpei ela todinha olha esse caldex como é lindo isso porque já faz tempo que ela não não troca né, esse substrato e deve ter bastante caldex ainda aí embaixo eu já acertei aqui né, a altura que eu vou querer os enxertos e como eu falei para vocês, essa planta né ela é das minhas sementes das sementes que eu produzo aqui só que ela estava uma muda ainda bem pequena uma muda de um ano e ela cresceu só esse galho aqui ó estava comprida né e inclusive antes dela florescer eu fui lá com ela aí ela queria podar porque estava muito comprida aí eu disse assim não poda ainda porque senão vai atrasar a floração né eu disse para ela esperar eu disse vai que é uma flor bonita flor bonita, se for bonita a gente já aproveita o galho para enxerto e não é que deu certo graças a Deus né então eu vou fazer aqui os enxertos agora não vai dar para filmar porque eu vou ter que usar as duas mãos mas depois eu mostro para vocês aqui gente eu já terminei aqui fiz os enxertos que deu aí sobrou esses galhos mais finos deixa eu arrumar aqui essa luz achei que ia ajudar mas está atrapalhando aqui então aí ficou esses galhos mais finos né deixa eu tentar ajeitar aqui essa imagem e sobrou uma gema também eu nunca fiz esse enxerto de gema né mas vou tentar né não custa nada nunca fiz não sei como é que é feito eu só vi já ele pronto outro dia na internet então vou colocar aqui eu fiz um corte em forma de deixa eu tentar ajeitar aqui em forma de um V vazado eu já experimentei aqui para ver se ia encaixar certinho já encaixou para vocês verem bem a gema aí já encaixei agora eu vou colocar o plástico e eu vou fazer mais outros aí vou mostrando para vocês aqui gente o pedacinho que eu cortei para fazer o enxerto fica parece um quando você tira uma fatia de de melancia de melã que fica essa parte da casca mais larguinha e a parte de dentro mais fina no formato de um V olha aqui a geminha agora eu vou mostrar para vocês como eu cortei cuidado aqui na hora de pegar para tentar não tocar na parte que foi cortado aqui olha eu já cortei ainda não tirei olha a parte que eu cortei eu deixei aqui para mostrar para vocês gente vai sair meio tremido mas é porque é muito difícil fazer esse vídeo sozinha olha como é que fica sozinha segurando o celular e tendo que usar a outra mão então aqui eu vou encaixar aquela geminha que eu que eu cortei deixa eu tentar aqui dar mais uma profundidade então na verdade isso aqui é um é um enxerto de garfagem só que em vez de você colocar um pedaço maior como a gente sempre faz a gente vai colocar só uma geminha aqui gente coloquei mais fiz mais dois olha mais duas geminhas aqui agora eu só vou cobrir e vamos ver né o que que acontece na verdade eu nunca fiz esse tipo de enxerto outro dia eu vi no eu vi no no facebook um enxerto desse já pronto e já estava brotando né mas nunca eu fiz então agora é a primeira vez e vamos ver né se o meu vai dar certo então um grande abraço para vocês até o próximo vídeo eu vou deixar as fotos dessa flor que eu fiz esses enxertos agora aqui no final do vídeo tá e não esquece de curtir o vídeo de compartilhar com seus amigos compartilhar lá no facebook para você estar me ajudando aqui no canal então tá pronto aqui o nosso trabalho de hoje grande abraço para vocês e aí e aí e aí Obrigado.